O evento foi realizado no plenarinho da Assembleia Legislativa do Piauí e reuniu diversas lideranças políticas. Com as novas filiações, o objetivo é fortalecer a chapa para a disputa das eleições. Nós estamos chegando numa casa nova, mas com velhos amigos. Então eu quero dizer que eu vou estar à disposição para lutar junto com eles, ajudar a eleger o nosso presidente Lula, ajudar a eleger o nosso governador Rafael e estar junto, não só com uma estrela no peito, não só usando uma blusa vermelha, mas estar junto ali, levantando a bandeira, aguerrida e lutando nas causas do Partido dos Trabalhadores. Nós fazemos parte da base do governador Wellington Dias e agora estamos nessa janela partidária. Estamos agora se alinhando ao Partido dos Trabalhadores para que possamos efetivamente, como filiado ao partido, trabalhar cada vez mais pelo povo piauiense, juntamente com essa sigla que tem muito contribuído para o Estado do Piauí. Saímos de um partido centro-esquerda, que é o PDT, e estamos agora hoje nos filiando ao PT. Temos uma meta em permanecer a bancada que vai se ingressar a partir das novas filiações. O PT chegará a 12 deputados, a maior bancada da Assembleia. E temos uma meta ousada de permanecer os 12 e talvez aumentar para 13 a 14 deputados estaduais. Assim como na Câmara Federal, que com o ingresso do deputado Flávio Nogueira, o partido contará agora com 3 deputados federais e a ideia é subir para 4 ou 5 deputados federais. Fizemos parte no passado da juventude do PT e agora estamos retornando aqui para estar fortalecendo ainda mais esse time, essa família que é o PT. É um partido que tem lutado bastante, que tem trabalhado muito pelo Estado do Piauí e pelo Brasil. Algumas filiações serão realizadas apenas no dia 22 de março. Estamos recebendo deputados de peso aqui do Estado do Piauí, que vão engrossar mais ainda as filiações do Partido dos Trabalhadores e levar adiante esse projeto que tem transformado o Estado do Piauí. Nós combinamos junto com um grupo de parlamentares, o deputado Hélio, o deputado Nerinho, o deputado Fábio Xavier, o ex-governador Wilson Martins e o empresário Janiel e fazemos uma filiação junta. A princípio nós estávamos discutindo a filiação no PSB. Com a mudança de posição do PSB a nível nacional, de não fazer mais parte da federação, ficou decidido que esse parlamentar vai se filiar ao PT. E agendamos para o dia 22 a filiação dessas cinco pessoas. Desde o ano passado que nós trabalhamos sempre em bloco e ficou acertado que todas as decisões seriam tomadas com esse grupo de amigos. O governador Wilson Martins falou ontem com o presidente do PT, o deputado Lima, com o próximo presidente do deputado João de Deus e pediu esse prazo para que ele fosse em Brasília comunicar à executiva nacional para que seja feita a filiação nossa no próximo dia 22. Para a executiva do PT ficou autorizado viabilizar as filiações mediante o entendimento entre as lideranças e o compromisso com as eleições majoritárias no plano nacional e estadual. Nós estamos agregando aí um conjunto de forças políticas que já eram da base do governo e que agora se entrega ao nosso partido. É um partido que sai com todas as condições de ter a maior bancada federal e estadual em 2022. O PT está se ajustando a uma conjuntura nacional em que é muito importante enfrentar Jair Bolsonaro com a garantia já de vitória no primeiro turno. As pesquisas indicam que isto é possível, mas precisamos ter a capacidade de estabelecer uma ampla aliança, seja nos estados, seja no Brasil. Esse é o espírito que leva o partido a buscar a federação de um lado, ou de outro lado, não sendo possível a federação, abrir o partido para receber novas lideranças. Não é fácil quando alguém toma essa decisão de filiação partidária, mas aqui saberemos o tamanho também da nossa responsabilidade. Aqui somos um campo político, um campo político que tem vários partidos com o mesmo compromisso. O compromisso de somarmos força, inteligência, capacidade, energia, trabalho, para que a gente possa melhorar cada vez mais a vida do nosso povo. Então, hoje é um dia de fortalecimento desse campo político, é um dia de fortalecimento da democracia e, é claro, todo o nosso compromisso é com o Piauí melhor.